Ele terminou de tatuar, falou pra mim olhar no espelho, eu fui olhar no espelho, ele simplesmente falou Você tá gata, você tá muito bonita assim Ele já me deu o primeiro soco 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 Comecei a chorar na hora, perguntando, cara, o que é isso? Música Quero muito que ele fique apodreça. De verdade, porque se ele sair, ele vai... Se ele sair, ele vai... Música 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 Música